Capelo, você falou aí do pessoal, do Santos e do elenco, vamos falar do Ricardo Goulart, então tá fechado, né? Aliás, que 10, hein? Que responsabilidade! O cara chega pra vestir a 10, ontem a gente brincou no News. A 10 do Santos, ela desafia a matemática, né? Porque não é absoluto, é a camisa do Pelé. Já tem um dono. E aí, como é que você avalia essa contratação? Quero ouvir também Babi e Dapiev, já já. É, eu vou deixar pros dois falarem sobre futebol, né? Porque aí eu não passo vergonha aqui, mas... Não, mas e a responsabilidade na contratação? Porque você acabou de mostrar o balancete aí. Você falou pra gente olhar o pessoal, pro torcedor, né? Prestar atenção naquele dado. E aí? É, o que é importante é... O Ricardo Goulart, ele dá um aceno de que o Rueda, ele não tá preocupado só com as finanças, né? Ele tá preocupado com futebol, ele vai trazer jogadores. Tem um lado dessa contratação que, assim, é meio papagaiada, que é a parte do plano de marketing. Não, nós vamos acionando o departamento de marketing, vamos trazer receitas pra fazer essa contratação, vale a pena. É lógico que o marketing vai trabalhar e vai usar a imagem dele nas redes sociais, em produtos, eventualmente, em negociação de patrocinador. É lógico que fica mais fácil quando você tem jogadores que a torcida gosta e que tem algum renome. Mas isso vale pra todos os clubes. Jogador que traz retorno de marketing é o Ronaldo, é o Neymar, não é o Ricardo Goulart, com todo respeito, o Goulart. Então, essa parte, assim, eu achei meio papagaiada, mas, no todo, acho interessante que ele esteja reforçando o futebol, até pra ter uma imagem melhor, porque a gente sabe que no futebol não é uma questão só de acertar as contas. Você também tem que manter o seu torcedor engajado e que ele acredite no seu projeto. Ele tá recuperando financeiramente o Santos, a gente acabou de mostrar isso, e ele tá trazendo um jogador que, no mínimo, acalma a torcida durante um pouquinho de tempo, né? Então, eu tô torcendo pra que dê certo, mas, de futebol, eu vou deixar com o Dapiev e com a Bárbara pra não falar besteira aqui. É, você tem essa mania mesmo, a galera comenta aí, você tem essa mania. Falar com a Babi aqui, então, primeiro, desse retorno ao Brasil, né, do Ricardo Goulart. Chegou a ser cotado no Fluminense, acabou decidindo pelo Santos e vai envergar esta camisa 10, hein, na Vila Belmiro, hein, Babi? O que você achou da contratação? Não, primeiro, eu tava ouvindo aqui o Capelo e tava rindo sozinha, porque eu falei, cara, eu vou falar de novo sobre uma expectativa em relação a um jogador e vão me chamar de mala pra caramba, mas o Capelo se antecipou, né, em falar um pouco sobre esse discurso de marketing, de como pagar o salário do jogador, unindo aí algumas questões de estrutura do clube que pode contribuir. E, assim, eu vou pegar carona no que o Capelo falou. Quando eu vi a notícia, a notícia assinada, inclusive, pelo André Hernan, tava fuçando um pouco pra entender esse acordo, eu não consegui entender muito bem, não pelo Hernan, mas, assim, como esse acordo foi costurado, porque me dá a entender que existe aí uma satisfação pro torcedor, que é a seguinte, olha, a gente tá trazendo um jogador pra dar uma resposta pra vocês, pra dizer pra vocês que o Santos quer brigar por coisas mais interessantes esse ano, mas a gente não tem como muito explicar pra vocês como a gente vai acertar esse salário e a contratação desse jogador, então é isso. Aí, como a gente não tem como muito explicar, a gente vai trazer aí toda a nossa parte de marketing, a gente vai tentar trazer um trabalho em conjunto. Eu gosto muito do Goulart, acho que é um jogador que volta pro futebol brasileiro pra trazer uma cara pro Santos de um jogador de peso, de um jogador de nome, que eu acho que o Santos tá precisando desse cara, tá precisando resgatar, como o Capelo falou, a autoestima do torcedor, porque não tem como você não trabalhar paralelo ao que você faz de bastidor, de investimento, de reestruturação, se você também não trouxer absolutamente nada pro campo, porque não existe paciência pra um trabalho só de discurso de longo prazo, de estrutura, mas, ao mesmo tempo, me traz um sentimento um pouco de incoerência em relação ao que o Santos pensa como seu planejamento de recurso. Eu vejo um Santos que passou por gestões desastrosas nos últimos anos, e aí, só pra não repetir tudo que o Capelo já falou, só endossando o discurso do Capelo, os últimos anos do Santos são pavorosos em relação à sua gestão. Vem um cara agora pra reorganizar esse clube com uma contratação de um cara também, que não foi destaque no futebol brasileiro quando esteve por aqui, mas é um nome forte, um nome experiente, um nome que atrai o torcedor, atrai a confiança do torcedor, mas, ao mesmo tempo, vamos ver como que ele vai conseguir organizar a casa se organizando financeiramente, pagando um salário de um jogador com cacique do Goulart. Toda essa parte que envolve marketing, que vai trazer essa realidade pra contribuir com o pagamento do salário do Ricardo Goulart também não ficou muito claro pra mim, até porque é isso que o Capelo falou, mas o Ricardo Goulart não é um grande nome, apesar de ser um nome interessante, não é um grande craque de destaque do nosso futebol. Mas vamos ver aí, eu gosto do jogador e espero que dê certo no Santos, pra não ser a mala do rolê, entendeu? Eu quero ouvir o da Pieve, porque ele vai usar a 10 que já foi de Pelé. Essa é a contratação da temporada do Santos, da Pieve. Olha, uma das coisas que eu acho mais legais nos esportes americanos é a camisa pendurada. Se aquela camisa brilhou nas costas de alguém, tira ela de circulação, coloca lá no topo do ginásio pra que ela não seja vulgarizada, pra que o torcedor não faça comparação. Ih, já vestiu a 7 do meu time, agora quem veste é esse, o a 10. É uma responsabilidade muito grande fazer isso. usar uma camisa individualmente pesada, com um número pesado nas costas. Isso é uma tremenda responsabilidade, não só pro Ricardo Goulart, como pra qualquer jogador que, desde o Pelé, já assumiu a camisa 10 do Santos. E olha que a gente tá falando de um clube que revelou outros grandes craques, não do nível do Pelé, naturalmente, mas depois do Pelé. Então, tem essa incrível responsabilidade. Segundo, na questão do marketing, às vezes o jogador pode ser até tecnicamente pior do que o Ricardo Goulart, mas pode ser mais carismático. O Ricardo Goulart não é carismático pra uma ação de marketing, mas pode dar certo. Bons marqueteiros embalam pra presente coisas que não seriam engolidas de outras formas. Nós temos muitos exemplos na história do Brasil desse tipo de expertise de quem vende no marketing. Esse é um outro aspecto que vai ser desafiador para um profissional de marketing transformar o Ricardo Goulart num ídolo. Ele não é um estrangeiro que tem o nome lá de fora, nunca chegou na seleção brasileira, não é um sujeito de declarações ou de comportamento extravagante. Essas coisas que ajudam no marketing. E terceiro, me parece que essa volta do Ricardo Goulart ao Brasil é boa pra ele também. Porque a última passagem dele pelo Brasil foi aquela breve passagem pelo Palmeiras, que foi uma passagem muito esquisita, foi muito breve. Ele não chegou a se destacar da maneira que dele se esperava por conta exatamente da passagem anterior pelo Palmeiras. Então, é um duplo desafio do Santos de fazer esse camisa 10, com toda a expectativa que cerca, o Goulart é uma camisa 10, render e dar uma satisfação imediata à torcida, pra ela não ficar só com o olho no balancete. Também do Ricardo Goulart, de mostrar, olha, eu ainda tenho lenha pra queimar aqui, eu ainda continuo jogando bem, posso fazer a diferença num time como o Santos ali, muito bem coadjuvado pela aquela quantidade incrível de garotos que o Santos está sempre revelando. Tchau. 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 Tchau.